Bom dia, boa tarde e boa noite. Retomando a publicação de vídeos a respeito do direito processual civil, vamos abordar a teoria geral dos recursos. Neste vídeo vamos abordar questões introdutórias, relacionadas, por exemplo, aos requisitos de admissibilidade dos recursos. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Retomando a postagem dos vídeos, vamos falar hoje a respeito da teoria geral dos recursos. Antes de eu iniciar esse vídeo, quer dizer, já está iniciando, mas deixa eu fazer uma observação introdutória aqui. Um dia desse, uma aluna me perguntou, professor, qual é o seu bordão? Aí, o bordão? Mas como assim? Ela falou, é, professor, o senhor sempre inicia os seus vídeos falando alguma coisa que eu nunca entendo. Eu não entendo o que o senhor fala. Até pedi para os amigos meus ouvirem também, a gente imaginou que era uma língua estrangeira, a gente não entende o que o senhor fala. O senhor começa o vídeo e a gente não entende o que o senhor fala. Aí, o que eu digo é isso, minha gente, olha, muito que bem meus diletos. Só que eu acho que talvez eu fale muito rápido, né, acaba emendando, eu falo muito que bem meus diletos. E aí, ela não entendia, coitada, e achou até que era uma língua estrangeira. Então, eu fiquei imaginando que talvez outras pessoas também não entendessem. Tá aqui, tá, gente, eu digo muito que bem meus diletos. Tá certo? É isso que eu digo ao iniciar todos os vídeos. Então, vamos lá. Tratando aqui da teoria geral dos recursos. Vou falar alguns pontos importantes para começo de conversa, né, para falar em recursos em processo civil. Aliás, é um tema que eu acho muito interessante, eu gosto muito dessa parte do processo civil. Essa parte de recursos, para mim, é a mais interessante do processo civil. É o que eu mais gosto. Então, eu coloquei aqui de início uma observação extraída aqui da obra do Marcos Vinicius e os Gonçalves. Vou mostrar aqui para vocês a capa desse livro, tá, de onde eu tirei essa informação aqui da página 245. É esta obra, tá, do Marcos Vinicius e os Gonçalves. Novo curso de Direito Processual Civil, nova edição. Execução, obviamente, já de acordo com o novo Código de Processo Civil, né. Execução, processo nos tribunais e meios de impugnação das decisões, editora Saraiva. Então, é de lá que eu tirei essa colocação importante. Olha só, o que diz o Marcos Vinicius e os Gonçalves. Os recursos são os remédios processuais de que se podem valer as partes. Será que só as partes podem recorrer? Será que só o autor pode interpor um recurso? Será que só o réu pode interpor um recurso? Não. E isso aqui já é o que assinala Marcos Vinicius e os Gonçalves, né. Os recursos são remédios processuais que podem se valer as partes. O Ministério Público. Então, o Ministério Público pode recorrer em qualquer processo? Também não. O Ministério Público não pode recorrer em qualquer processo. Mas, apenas naqueles processos em que ele atue como fiscal da ordem jurídica. Ou, obviamente, naqueles em que ele é parte. E, eventuais terceiros prejudicados. Aqui, você pode até afirmar que isso seria uma forma de intervenção de terceiros em fase recursal. Para submeter uma decisão judicial, a nova apreciação. Em regra, por um órgão diferente. Porque tem recursos, como o embarco de declaração, por exemplo, que é julgado pelo mesmo órgão que proferiu a decisão. Então, quando isso ocorre, o recurso é apreciado pelo mesmo órgão. Não seria um outro. Mas, em regra, um órgão diferente daquele que a proferiu. Tem por finalidade modificar, invalidar, esclarecer ou complementar a decisão. Então, vamos ver agora a redação do artigo 996 do Código de Processo Civil. Que fala da legitimidade para interpor recurso. Então, esta aqui é a redação do artigo 996 do Código de Processo Civil, que está em vigor, de 2015. Então, ele diz, o recurso pode ser interposto pela parte vencida. Essa expressão aqui é interessante. Eu vou explicar no futuro melhor para vocês a questão do interesse em recorrer. Mas, por isso que fala parte vencida. Imagina que o autor propôs uma ação e o seu pedido foi julgado totalmente procedente. Numa situação como essas, ele não tem interesse em recorrer. Porque ele não foi vencido. Entendeu? Então, por isso que o Código fala parte vencida. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado, daqui a pouco a gente vai ver o parágrafo único, e pelo Ministério Público, como parte, por óbvio, ou como fiscal da ordem jurídica. Naquelas situações enumeradas no artigo 178. Então, uma causa que trate de interesse de incapaz, por exemplo, o Ministério Público tem que intervir na qualidade de fiscal da ordem jurídica e aí ele também tem legitimidade para recorrer. Imagine que ele deu o parecer no sentido de que a decisão deveria ser no sentido de ser julgado improcedente o pedido do autor. Isso não vincula o julgador. O juiz não acolhe o parecer do Ministério Público e julga no sentido contrário daquele que foi recomendado pelo Ministério Público. Então, nessa hipótese, tem o Ministério Público legitimidade e interesse em recorrer. Por óbvio que se ele der um parecer e o parecer for acolhido na íntegra, ele perde o interesse, ele não tem nenhum interesse em interpor recurso nesse caso. Aí o parágrafo único trata do terceiro prejudicado. Então, diz que cumpre ao terceiro, claro, terceiro prejudicado, demonstrar a possibilidade de, a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial, atingir direito. A questão tem que ser de direito, tá? Não basta ser uma questão moral, econômica, não, tem que ser questão de direito. De que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, muito melhor a redação aqui do parágrafo único do 996, porque o Código Revogado falava do nexo de interdependência, não sei o que, era uma redação bem confusa. E, no final das contas, o que ele queria dizer era isso. Que ele tinha que demonstrar que aquela decisão poderia atingir direto ou indiretamente a sua esfera jurídica. Que é o que acontece nas situações que o Código Autores e Intervenção de Terceiro, né? Então, pelo menos na maioria das vezes, porque agora o Código fala do Amicus Curi, né? Enfim. Então, essas pessoas podem recorrer. Parte vencida, Ministério Público e o Terceiro prejudicado, ok? Então, muito interessante, muito importante essa observação inicial aqui do Marcos, Vinícius e os Gonçalves. Vamos em frente. Algumas normas fundamentais em se tratando de recurso. E aqui eu recomendo a leitura da obra do Marinoni. Vou mostrar a capa da obra para vocês. É esse livro, tá? Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Alinhard, da Lema de Dinheiro. Novo curso de processo civil, tutela gênero mediante procedimento comum. Isso da Editora Revista dos Tribunais. Então, é de lá. Lá você vai encontrar, nessa ordem, claro, com muito mais devagar, com muito mais detalhe, essas normas fundamentais. Recomendo que vocês olhem a obra do Marinoni, tá? Então, das normas fundamentais, a primeira que merece destaque é o princípio do duplo grau de origem de São. E aqui eu não vou me alongar porque eu já tenho um vídeo postado sobre esse tema. Então, se você for lá na minha playlist de teoria geral do processo, você encontra um vídeo postado sobre esse assunto, tá? Duplo grau de origem de São, remeto vocês a esse vídeo já postado anteriormente. Taxa atividade. Então, veja, segundo a taxa atividade, não se pode aqui querer inventar recurso. Então, aqui em processo civil, nós temos que atentar, principalmente, ao que dispõe o artigo 994. Aqui estão enumerados os recursos. A maioria dos recursos está aqui. Então, ou seja, não estão todos, né? Mas a maioria está aqui. Então, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embarcos de declaração, etc. Eu quero, inclusive, depois que eu concluir os vídeos sobre a teoria geral dos recursos, eu pretendo postar vídeos sobre cada um desses recursos, tá? Seguindo essa ordem do 994. Então, não vou falar de apelação, agravo de instrumento, etc. Eu pretendo fazer isso no futuro próximo. Então, segundo a taxa atividade, não se pode inventar recursos. Tem que usar os recursos que estão previstos em lei. Lembrando que, em se tratando de direito processual, a Constituição determina que quem deve legislar a respeito disso é a União. Ou seja, é na esfera federal que deve haver esse tipo de criação de norma. Então, não poderia ser criado um recurso por uma Assembleia Legislativa a nível estadual, como já foi possível muito antigamente. Nós já tivemos códigos estaduais no Brasil, mas isso há muito tempo atrás. Então, hoje isso não é possível, a Constituição não permite. A Constituição da República Federativa do Brasil permite que isso é tido como uma atribuição da União. Então, por isso é que, por exemplo, o Código de Processo Civil seguiu o processo legislativo perante o Congresso Nacional, para vigorar nacionalmente. Não poderia o município, a Câmara Municipal, criar um recurso municipal. Não poderia, tá? Por força da Constituição. Então, o 994 eu já mostrei para vocês. Lá está a maioria dos recursos em processo civil. Mas depois vejam com calma também alguns recursos previstos em leis extravagantes, como o artigo 34, essa aqui é a Lei de Execução Fiscal. Ele fala de um recurso específico lá do procedimento da Lei de Execução Fiscal, de um embargo infringente, ele fala lá, que o novo Código até aboliu esse recurso em sede de processo, em sede de código de processo civil, mas mantido lá na Lei de Execução Fiscal. Olhem lá nos artigos 41 e 43 da Lei nº 9.099. Tem um recurso lá que o legislador não deu nome, e por isso a doutrina chama de recurso inominado. E vejam também o artigo 4º da Lei nº 8.437. Então, seriam recursos que têm previsão expressa, mas em leis extravagantes, não no Código de Processo Civil. Volto a dizer, a maioria está aqui no 994, e eu vou no futuro próximo falar de cada um desses recursos aqui, que estão enumerados no 994. A unirrecorribilidade. Como o nome sugere, unirrecorribilidade significa que, para cada situação, tem um recurso cabível. Então, normalmente, vai ser interposto apenas um recurso em cada caso, mas há exceções. A primeira exceção que a gente vai destacar aqui, os embargos de declaração. Eu vou postar um vídeo específico sobre esse recurso, que, aliás, há quem diga até que nem é recurso, mas eu acredito que seja, ele cabe em situações em que a decisão tem omissão, tem obscuridade, tem contradição, tem erro material. Então, uma sentença que tiver omissão, cabe em embargos de declaração. Mas eu não preciso necessariamente usar esse recurso. Se eu preferir, eu posso interpor logo o recurso de apelação. Então, seria uma exceção à regra, porque caberiam, em tese, dois recursos. Claro que eu não vou interpor os dois aqui, nesse caso, simultaneamente. Se eu usar os embargos de declaração, isso interrompe o prazo para futuramente ser interposto o recurso de apelação. Agora, recurso especial e recurso extraordinário, que, aliás, são temas bem complexos, eles são interpostos na mesma oportunidade. Então, aqui, uma exceção até mais evidente, a unirrecorribilidade. Porque de um acórdão que caiba recurso especial, e você pode se adiantar e olhar a Constituição, lá no artigo 105, inciso 3. Então, se você quiser se adiantar, olhe lá na Constituição, o artigo 102, inciso 3 da Constituição, ele fala lá da competência do Supremo para julgar recurso extraordinário. Vou falar disso depois. Então, aqui, uma exceção mais evidente, porque esses recursos devem ser interpostos na mesma oportunidade. Vamos ver aqui o que diz o artigo 1029 do Código de Processo Civil. Vamos lá para o 1029. Vou botar o pontinho aqui, senão não vai. Então, aqui, artigo 1029. Código de Processo Civil. Vamos ver aqui o caput. Um minuto para eu ampliar para vocês. Então, o recurso extraordinário e o recurso especial nos casos previstos na Constituição, artigos 102 e 105, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas, que conterão. Então, são petições distintas, mas é na mesma oportunidade. Quer ver? Vamos ver aqui o 1031. Artigo 1031, Código de Processo Civil. Então, olha lá. Vamos ver aqui, vou ampliar para vocês verem melhor. 1031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Veja, eles são interpostos na mesma oportunidade. Se daquela decisão, daquele acórdão, cabe recurso extraordinário, cabe recurso especial, eles devem ser interpostos na mesma oportunidade. Impedições distintas. Depois eu vou explicar melhor isso para vocês, mas por enquanto saibam que é apenas uma exceção à unirrecorribilidade. Situações em que cabe embargo de declaração e são situações em que cabe simultaneamente recurso especial, recurso extraordinário. Ainda no que diz respeito às normas fundamentais, no que diz respeito à teoria geral dos recursos. Fungibilidade. Aquela ideia de fungibilidade que vocês já devem ter estudado, de poder trocar uma coisa por outra, você vê isso em direito civil, bens fungíveis. Esse conceito se estende à mão de obra, mão de obra fungível, mão de obra infungível. O José Miguel Garcia Medina faz uma colocação interessante. nas páginas 1342 e 1343. Vou mostrar a capa aqui para vocês. Essa é a capa da obra do José Miguel Garcia Medina. Novo código de processo civil comentado. Na revista dos tribunais. É dessa obra que eu tirei para vocês essa colocação aqui. Então, segundo Medina. Pensamos que a expressão instrumentalidade recursal, então veja, para o Medina, é mais adequada. Então, ao invés de falar fungibilidade, ele prefere falar instrumentalidade recursal. E realmente, isso tem tudo a ver. Se vocês quiserem, inclusive, entender melhor isso, vejam o vídeo que eu já postei anteriormente, falando a respeito do princípio da instrumentalidade. Então, prossegue Medina dizendo a luz do código de processo civil de 2015. Pois, a nova lei processual não apenas admite o recebimento de um recurso por outro. Essa é a ideia de fungibilidade. O indivíduo propôs um recurso quando, na verdade, era outro. Claro, aqui, o próximo vídeo vai ser útil a vocês porque tem que preencher os requisitos de admissibilidade. Não adianta também haver um equívoco na nomenclatura do recurso e faltar algum requisito de admissibilidade que o recurso não vai ser admitido. Mas, se puder aproveitar, por que não? Essa é a ideia de fungibilidade que o Medina prefere chamar instrumentalidade recursal. Ou seja, não haver um apego exagerado à forma. Como também o aproveitamento do recurso interposto e corrigível. Se não for corrigível, paciência. Mas, se for possível corrigir, ótimo. Então, ele conforme o artigo 932, parágrafo único, que, a nosso ver, é desdobramento do princípio previsto no 283, parágrafo único. Assim, por exemplo, estabelece que deverá ser dada oportunidade ao recorrente para, sendo o caso, adaptar ou complementar a petição recursal, conforme o 1024, parágrafo terceiro, quanto ao conhecimento dos embargos de declaração. com o agravo interno. Essa é uma ideia muito boa de fungibilidade. Veja, foi interposto no embargo de declaração, mas o tribunal entende que o ideal seria ali o agravo interno. Então, ele pode receber um recurso pelo outro. E agora, depois eu vou falar melhor para vocês disso, mas tem que ser dada oportunidade para a parte se manifestar. Porque os tribunais já vinham fazendo isso. A STJ já vinha fazendo isso. Mas, às vezes, a parte queria realmente embargar. Ela queria realmente suprir uma obscuridade para depois entrar com o agravo interno. Então, ao fazer essa conversão sem ouvir a parte, muitas vezes, trazeria prejuízo ao recorrente. Então, agora, o novo código determina a possibilidade de aplicar fungibilidade, receber os embargos de declaração como agravo interno, mas tem que dar oportunidade para a parte se manifestar. Porque o embargo de declaração, a princípio, seria julgado com a apreciação tão somente do relator. E o agravo interno sugere a apreciação pelo colegiado. Então, é importante dar essa oportunidade para a parte se manifestar. Eu explico isso melhor para vocês depois. Então, aqui o Didier também fala disso e ele até dá um exemplo que, assim, eu aqui com todas as vendas, acho pouco provável que o STJ vá mudar de ideia, mas, enfim, se você olhar a obra do Fred D. Júnior, ele diz que, no entender dele, o STJ tem que mudar o posicionamento dele relacionado ao recurso ordinário. Para o STJ, se a parte, ao invés de interpor o recurso ordinário constitucional, que a gente vai falar dele depois, se ao invés dele, a parte de usar o recurso de apelação, para o STJ seria um erro grosseiro. E o erro grosseiro afasta a possibilidade de aplicar a fungibilidade. Para o Didier, o STJ vai ter que mudar o entendimento dele. Até por conta da ideia de cooperação que norteia o novo Código de Processo Civil. Vamos ver, né? Vamos ver se realmente o STJ vai fazer isso. Eu acho pouco provável, mas, enfim. Mas essa observação é para vocês saberem que o erro grosseiro, a má fé, elas afastam a aplicação da fungibilidade. Por quê? Porque para a aplicação da fungibilidade se exige que haja a tal da dúvida séria. O que seria a dúvida séria? Seria realmente haver uma divergência na doutrina? Ou, né, nem seria correto falar jurisprudência, porque jurisprudência, a bem da verdade, só seria situações em que já está consolidado, unificado o entendimento. Aí você pode falar propriamente em jurisprudência, né? Mas há quem coloque jurisprudência de uma forma mais vulgar, né? Há decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que o recurso é um. Há decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de que o recurso é outro. Isso seria uma dúvida séria. Qual seria o recurso, então? Há uma dúvida séria. Ou a doutrina, alguns autores acham que o recurso seria esse. Alguns autores acham que o recurso seria aquele. Aqui você tem uma dúvida séria. E, por isso, a parte poderia ficar na dúvida, né? A parte, através do seu advogado, teria dúvida. Qual é o recurso cabível, afinal de contas? Então, isso justificaria a aplicação da fungibilidade. Porque tem dúvida séria. Hora a doutrina acha que é um, hora a doutrina acha que é outro. Tem decisões no sentido de que o recurso cabível é um, tem decisões que acham que o recurso seria outro. Então, isso seria uma justificativa para aplicar a fungibilidade. A má fé se evidencia, sobretudo, na perda do prazo, né? Não adianta a parte em, sei lá, décimo segundo dia da publicação da decisão, interpor um recurso, chamando de agravo interno, mas com contornos de embargos de declaração. Isso é má fé. Ele perdeu o prazo dos embargos, que é um prazo menor, que é só de cinco dias, e está chamando de agravo com a intenção de que seja aplicada a fungibilidade. Não vai. Isso é má fé, isso é interpretado como má fé, e isso afasta a aplicação da fungibilidade. Recomendo para vocês leitura daquela obra do Marinoni, ele explica muito bem essa questão da fungibilidade também. Vejam essa decisão do STJ. Publicada agora em 2017, em junho de 2017. Aqui, vamos ver se tem dois, que é o mais importante. Se vocês tiverem interesse, entrem no site do STJ depois e coloquem esse critério de pesquisa, e aí vocês têm a possibilidade de ver o acordo na íntegra. Aí vocês vão compreender bem melhor. Mas por ora, vamos ver se tem dois aqui. É incabível a interposição de agravo interno para análise de eventual omissão. Acaba que é parecido com aquilo que eu acabei de falar, né? Da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via adequada para tal objetivo. Aí olha que interessante isso. A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento e dos seguintes requisitos. 1. Veja o entendimento do STJ. 1. Dúvida objetiva. É aquela dúvida séria que eu falei anteriormente, né? Quanto ao recurso a ser interposto. 2. Inexistência de erro grosseiro. E 3. Que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. Em caso, nesse caso que eles julgaram, nenhum dos requisitos restou cumprido agravo interno não conhecido. Depois eu vou explicar melhor essa questão do conhecido, do provido. No próximo vídeo eu vou falar melhor disso para vocês. Então vejam que a fungibilidade também não é para ser aplicada à torta direita. Por isso que eu digo para vocês que eu acho pouco provável que o STJ vai mudar o entendimento dele relacionado ao recurso ordinário e à apelação. O STJ hoje tem o entendimento de que se a parte se confundiu e ao invés de usar o recurso ordinário e depois a apelação, seria um erro grosseiro. Didier entende que o STJ tem que mudar o posicionamento dele. Eu, francamente, acho pouco provável. E essa decisão meio que comprova o que eu estou falando, né? O tempo vai dizer como é que o STJ vai se comportar. Eu torço até para estar errado. Eu torço para que o STJ mude seu entendimento e concorde com o Fred Dias Júnior. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. O tempo dirá. Outra decisão do STJ. Depois, se vocês quiserem, entrem lá no site do STJ e pesquise esse critério para ver o acórdão na íntegra. Então, agravo interno em recurso especial, processual civil, ainda código de 73, dano, responsabilidade, ausência de prestação jurisdicional e inocorrência. Exclusão de elites consortes da relação processual sem extinção do processo. Trata-se, obviamente, de uma decisão interlocutória. Depois, olhem lá o artigo 203 do Código de Processo Civil para ver os pronunciamentos do juiz. Então, recurso cabível, agravo. E agora, então, como uma situação de cabimento de agravo de instrumento. Está lá no 2015, a gente vai analisar isso depois. Então, vejam, por STJ não cabimento por quê? Porque trata-se de um erro grosseiro. E aí não aplicou fungibilidade. E essa decisão também é de 2017, agora de junho. Só para vocês verem, o STJ não quer vulgarizar a aplicação da fungibilidade. Ainda dentro das normas fundamentais. Proibição da reformácio impéjus. O que seria reformácio impéjus? Isso é uma expressão latina. Eu deveria até ter colocado aqui em itálico para vocês. A partir daqui, ou botar aspas. Reformácio impéjus. Desculpe aqui, porque eu realmente não destaquei. Mas essa é uma expressão latina. É reforma para pior. Então, normalmente, o recurso não pode prejudicar o recorrente. Na pior das hipóteses, tem que ser mantida a decisão que é objeto do recurso. Mas há uma exceção. Que diz respeito ao efeito translativo. Eu vou falar disso melhor em vídeos futuros, quando eu falar dos efeitos dos recursos. Mas, sintetizando aqui para vocês. O efeito translativo significa a possibilidade de o tribunal se pronunciar a respeito de uma questão de ordem pública. E aí, nesse caso, pode piorar a situação do recorrente. Eu vou falar disso melhor no futuro para vocês. Mas é uma exceção à proibição da reforma sem impéjus. Colegialidade. Isso aqui é o que deve acontecer na maioria dos casos. A ideia de colegialidade. Depois, eu não quero cansar vocês. Vocês olhem depois o 902, 3, 4 e 5, para vocês entenderem isso. Mas a ideia é que, normalmente, você leva o recurso para um colegiado e o que se quer é a análise do colegiado. Quando a gente for vendo cada um dos recursos, nós vamos ver que, muitas vezes, o relator do recurso, ele tem a possibilidade de decidir sozinho. De decidir monocraticamente. Por isso que os leigos ficam confusos quando ouvem na imprensa. Que o ministro falando de tal decidiu e, depois, os demais ministros corrigiram. Não for mais um ministro decidiu de um jeito, o outro decidiu de outro. Mas é isso. É porque a legislação permite, muitas vezes, que o relator tome uma decisão sozinho. Mas aí, quando o colegiado se manifesta, às vezes, a maioria discorda do relator e, por isso, muda a decisão monocrática dele. Mas o que se pretende, normalmente, é que haja colegialidade. E agora, para encerrarmos aqui, uma questão de concurso. Veja, é uma questão antiga, mas ainda, para a gente aqui, vale a pena levar em consideração. O que eu quero, sobretudo, é que vocês percebam... Olhem aí, com calma, eu vou dar uns minutos para vocês aí. Analisem aí e, em seguida, eu vou falar com vocês a respeito disso. Dá uma analisada aí. Vou até tomar uma água. Então, veja o que diz a questão. Sobre o direito recursal, é correto afirmar que... Então, a alternativa A. O duplo grau de dedicação é uma regra... É uma regra? Não. Não é uma regra. O duplo grau é um princípio. E aí, segue. É uma regra absoluta no processo civil brasileiro. Ainda que se dissesse corretamente que é um princípio, também eu não marcaria a alternativa A. Porque muitos entendem que o duplo grau não é absoluto. Isso serve para justificar, por exemplo, a competência originária do Supremo. Que não permite recurso para um órgão superior. Eu vi isso na obra do Marcos de Vinícius Gonçalves. Eu confesso até que eu particularmente não concordo com todas as vênias. Mas na obra do Marcato, eu cheguei a ler que... Marcato, perdão. Do Marcos de Vinícius Gonçalves. Do Marcos de Vinícius Gonçalves, ele diz na obra dele que não seria absoluto o duplo grau porque não tem previsão expressa na Constituição. Eu não concordo, não, com todas as vênias. Porque o princípio, por si só, ele não precisa de previsão expressa. Em nenhum dispositivo legal. E mais ainda. Ainda que você queira que tenha previsão expressa, o duplo grau tem previsão expressa no pacto de São José da Costa Rica. Então, eu remeto vocês ao meu vídeo lá sobre o princípio do duplo grau, tá? Mas a A já está errada porque foi bem colocada aqui que é uma regra e não é regra, está errada. B. A desistência constitui requisito extrínseco de admissibilidade. Vou falar disso em vídeos futuros para vocês, tá? E é essa a alternativa correta, tá? A desistência é considerada requisito extrínseco. Alguns preferem falar requisito objetivo, né? É questão de nomenclatura. Eu não faria uma prova assim, porque a nomenclatura varia, enfim. Mas é a letra B. Vamos achar os erros aqui da C, da D e da E. C. O efeito devolutivo é regido pelo princípio inquisitório. Não é. E eu vou explicar melhor isso para vocês quando eu postar o vídeo sobre os efeitos dos recursos, tá? Alternativa D. Não vige a regra da taxatividade recursal. Nós acabamos de ver que vigora sim. Acabei de explicar isso para vocês. E nenhuma das outras é correta. Não gosto de prova sim, também não coloco esse tipo de alternativa. Mas é a B. Tá a alternativa aqui. Aqui o principal que eu queria mostrar para vocês era a A e a C. Na verdade, mais a A e a D. São mais relevantes. Para vocês perceberem que a taxatividade existe, ela é importante para não ficar inventando recurso. E o duplo grau não é absoluto. E muito menos regra. Ok? Lembro sempre. Isso é apenas uma síntese. É indispensável que vocês se aprofundem no estudo do tema. Isso aqui é mais para despertar o interesse de vocês. Para os meus alunos, é uma breve revisão, uma recapitulação. O nosso próximo tema vai ser requisitos de admissibilidade. Por hoje é só e até a próxima.